Neste episódio de Elden Ring, Millicent está aqui. Yeah, yeah, eu sabia exatamente que você estava aqui, mas tudo bem, ok? Quer que eu a chame novamente, mas não estou exatamente super interessado. Yeah, yeah, eu sei, eu sei o caminho, eu tenho um medalhão, ok? É só isso? É só o mestre. Eu tenho certeza, mas o importante é que há um item para a gente coletar. E esse item a gente vai coletar. E essa, justamente, aqui. Tadá! Isto é... Oh! Ok, encantamento que eu acho que eu nunca adquiri antes e nem sei se é útil ou não. Ok, todo mundo para com as risadas. Eu me lembro de algo importantíssimo neste momento. Ahn... Cadê? Ahá! Aqui é onde eu gostaria de ir. Porque... Yeah, lembra? Lembra daqui? Lembra da porta que tinha bloqueado o nosso avanço? Pois é. Nosso avanço não será mais bloqueado. Porque eu estou me dirigindo na direção completamente errada ali, tipo... Que raro, Sogueira. Simplesmente fazendo eu aparecer e olhando para o lado errado. Espera aí, para falar a verdade, existe alguma coisa que determina a direção que você fica olhando assim que você se teleporta para uma graça? Porque isso me deixa um pouquinho curioso, agora que eu estou pensando. Será que tem a ver com a sua posição antes? Ou isso é algo fixo, ou coisa parecida? Enfim, não importa. O que importa é que a barreira que estava aqui cessou de ser. E a gente vê que o musgo aqui está realmente bem colorido e etc. E o motivo de eu fazer isto agora é que, francamente, eu estava prestes a completamente esquecer. Ah, eu sou um burro abestado que estou indo na direção completamente errada. Ah, a gente estava olhando para a direção certa. Eu, de alguma maneira, não sei porquê, pensei que para você chegar aqui, você tinha que seguir para o elevador. Não, esse elevador é um elevador que vai nos levar para cima, mas enfim. O motivo de estar fazendo isso agora é que, se eu não fizer isso agora, eu vou esquecer e vou terminar o jogo sem fazer este segmento. E isso é algo que eu não quero de maneira nenhuma. Então, bora lá. Elevador extremamente longo, mais uma vez. Enquanto a música está toda aí... Mas, enfim... Nós chegamos finalmente nesta parte. Nesta imensa parte do jogo que ainda existe. Tipo, olha... O jogo exige que você faça aquela quest inteira antes de chegar aqui. Tipo, isso é tanta coisa a ser feita para liberar um lugar tão grande aqui que é de você ficar realmente surpreso. A propósito, eu realmente não me lembro em quais direções eu devo explorar aqui. Isso é menos que ideal. Quer saber? Primeiro, eu acho que eu vou explorar para... Esse lugar é tão grande. É, francamente, meio imenso. Me lembra um pouquinho de como a geografia de Niúrnia funciona. Mas, enfim... Quer saber? Tanto faz. Pouco importa. Está na hora de nós enfrentarmos... Você! Ok, você não é... O chefe aqui não, né? E, ah, você não tem barra de vida nem nada. O que você vai fazer? Péssima decisão. Oh, qual é? Meu, aquela pedra arruinou tudo. Eu estou frustrado. Ah, se eu simplesmente ficar atacando a sua perna, isso vai prestar? Eu não sei, mas eu posso tentar. Oh, qual é? Oh, o que você vai fazer? Excelente. Ok. Bonk! E agora... Oh, oh! Bafu é utilizado. Oh! Você salta para trás enquanto você utiliza aquilo. Oh, peraí. Isso aqui eu acho que é perfeito. Quer dizer, eu acho que aquilo era teleguiado, mas... Deu certo. E é isso que importa. Ei! Vamos lá. Deixa eu te atordoar logo de uma vez. Oh! É interessante. Como, dependendo do dragão, eles acabam tendo uma alta chance... De, sei lá, te errar completamente. Basta para a gente. Sempre quando eles dão aquela voada e depois tentam avançar em cima de você, é meio complicado você saber se você vai ser deixado numa posição boa ou não. Então, para seguir em frente, isso me incomoda. Ok. Tem, simplesmente, vários dragões por aqui. Oh, eu não queria te acordar, mas tudo bem. Um desses dragões é o dragão de estimação da Rani, que a gente tinha enfrentado lá embaixo em Lyunia. E, simplesmente, sumiu. E eu pensei que só tivesse um aqui. Não. Tem vários. Ok. Ai! Maravilha! Não foi a melhor coisa do mundo, mas foi próximo disso. Oh, não! Torrent! Você morreu! Que triste. Felizmente, eu estou cheio dos frascos, mas, tipo, qual é? Eu tenho... Eu tenho que te atordoar. Ei! E... Ei! Ok. Por alguns instantes, eu pensei que isso não ia contar com um atordoamento, mas contou. Ok. Tipo, você pode conseguir uns corações de dragões aqui lutando contra todo mundo, mas, quer saber? Isso não me interessa neste momento. Isso não me interessa, eu vou deixar isso ignorado. Eu não sei se eu exploro essa parte em volta primeiro ou se eu exploro aqui em cima. Pera aí. Eu vou simplesmente fazer isso. Olhar isso aqui. Zup, zup, zup. Basicamente, explorar tudo isso. Aí, depois, voltar aqui por cima e a gente vai fazer um belo louco. Ok. Eu acho que isto é uma rota boa aqui. Se bem que, para falar a verdade, eu acho que... Pera aí um instante. Aqui tem mais uma daquelas torres de quebra-cabeça, não é verdade? Eu tinha me esquecido completamente disso, mas... Acredito que é. Qual é o propósito de você dar um mega salto aqui? Isso é estranho. Isso é muito esquisito e eu não entendo o propósito disso, mas tudo bem. É o cárcere perpétuo da lâmina longa e eu não sei quem iremos enfrentar aqui, mas... Não tem problema nenhum. Deixa eu me preparar aqui. E, ok. O quão estupidamente fácil isso aqui vai acabar sendo? Oh! É a líder das facas negras. O que significa que potencialmente... Oh! Olha, até que você está levando bastante pancada aqui sem completamente derreter. Apesar de... Oh! Uma bela tentativa, sem dúvida alguma. Ok. Deixa eu beber. Belo ataque. Eu sinto muito, mas eu errei. Eu errei completamente e foi patético. Ah! Pare de ficar saltando para trás ali. Ah, é? Vai simplesmente ficar nessa? Tá bom. Quem mandou? Da hora que eu consigo... Oh! Isso serviu como um agarrão. Estou surpreso. A propósito, agora eu finalmente aprendo que isso não é simplesmente uma questão de Teleports Behind You. Ah, ela te agarra e então desliza por detrás. Existe uma grande diferen... Mas, hein? Existe uma grande diferença. Nesse aspecto. Nesse aspecto. Ok. Quer saber? Tome essa. Se agachar é algo que ajuda. Ah, qual é? Se agachar é algo que ajuda. Eu vou de novo. E essa é uma maneira de você atacar rápido. Ok, preparo. Ok, preparo R2. Ah, não é bom ser atingido por chama da morte desse jeito. Mas deu certo e é isso que importa. Ok. Pare com isso. Oh, peraí. Oh! Ok, peraí, peraí, peraí. Isso é um tremendo ataque. Sem dúvida alguma. Será que a gente vai ganhar uma arma que tem esse ataque? Porque se esse for o caso, isso justificaria, teoricamente, se apressar em chegar até aqui só com o propósito... Se eu tivesse soltado o botão um pouquinho antes, isso teria sido menos mal. Com o propósito expresso de você lutar contra a Lecto, tipo, isso provavelmente é muito bom se você estiver utilizando um personagem de destreza. Mas eu não sei. Peraí, pequena faca negra? Sério, essa é a recompensa disso aqui? Mas e a arma? Aquela arma parece legal. Eu provavelmente já tenho uma arma equivalente agora que eu estou pensando. Então deixa aquilo de lado. É melhor. Em teoria é melhor. E eu não estou super interessado em colocar aquilo em prática. Ok. Beleza, vamos simplesmente seguir por aqui. Oh, tem cristalinos aqui. Simplesmente por aí. Peraí, vale a pena enfrentar vocês? Vocês provavelmente... Vocês provavelmente... Peraí, o quê? Eu vi... O som de algo aparecendo. O som de algo aparecendo. Eu não sei o quê. Mas o som era real. Ok. Estranho. Eu, honestamente, estava imaginando que a mensagem de você foi invadido... E aparecer. Estou ouvindo uma cintilação à minha esquerda e não sei o que há. Aqui por cima, talvez... Aqui por cima, talvez... Oh! Oh, para falar a verdade. E aí, esse é um escrava velho que vale a pena derrotar aqui. É, eu quero frascos. Obrigado pelos frascos. Isso aqui foi hype. Isso aqui foi ótimo. Isso aqui foi muito legal. Lobo? Peraí, de novo. Vocês escutaram? Isso foi esquisito. Eu não sei o que aquele... De teleporte... Significou. Mas tudo bem. Tome mais uma. Ok, vamos lá. Ah! Estou decepcionado. Ei! Mas não estou agora. Oh, peraí. Meio que foi burrice minha eu ter decidido fazer o que eu fiz como eu fiz. Mas tudo bem. Eu simplesmente estava despreparado para derrotar esses lobos. Ei, lembra quando eu tinha dito antes algo sobre como... Ah, eu não vou me preocupar mais com esses lobos. Não tem motivo para isso. Isso pode ser uma coisa idiota de se falar, mas... É, tudo bem. A gente chega aqui de qualquer maneira. Tem um modo de você chegar, tipo... Aqui direto, ignorando o caminho dos cristalinos? Porque isso seria conveniente. Tão conveniente que parece possível. Mas não há garantia. Ah, está vendo aquela beirada? Essa beirada aqui. Yeah! É o meu plano mirabolante. Tendo um grande sucesso. Agora eu só deslizo por aqui. E caio aqui. E olha só! Incrível! Ok. Agora está na hora de eu me preparar para... Peraí, eu acho que aquele lobo estava aparecendo. Lá está... Yeah, ele simplesmente aparece! Ok, isso explica uma coisa ou duas. Ok. Ah, qual é? Eu acho que já era mais do que na hora de você ficar atordoado. Mas tudo bem. Calma lá, deixa eu te atordoar. Não tem como você ter tanta postura no fim das contas, né? Oh! Ih! Oh! Você vai fazer agora, de novo com isso. Ah, eu acho que... Bebe. Basicamente, quando ele avança daquele jeito, você tem que rolar para trás. E eu, basicamente, não consegui ler corretamente o ataque deles o tempo inteiro, mas... Tudo bem, tanto faz. Por que tem três desses lugares aqui? Eu não sei. Oh! Três pedras de forja 7? Isso parece bom. Três pedras de forja 8? Isso parece bom. E, mas... Ok. Absolutamente valia a pena esse tempo inteiro eu ter ido para cá só para conseguir aquelas pedras de forja. E eu, simplesmente, atrasando e adiando. Bom, eu falo como se isso fosse uma decisão consciente que eu fiz e não, sei lá, ver a porta, então, completamente acabar esquecendo da existência desse lugar, que foi o que efetivamente aconteceu. Ah, lá, mais um desses lugares de quebra-cabeça. E eu não vou me preocupar muito com isso. Oh, quer saber? Perfeito. Maravilhoso. Graça adquirida. E eu não vou me preocupar muito em conseguir o que tem aqui dentro. Eu vou simplesmente chegar, observar o que eu tenho que fazer. Ok? Três grandes feras sábias. Yeah! Eu... Eu poderia ficar... Indo aqui, de um lado para o outro, observando cuidadosamente onde eu poderia encontrar os fantasmas. Ou eu posso simplesmente ignorar este elemento de gameplay inteiro e continuar explorando as beiradas deste lugar. Beiradas ausentes de basicamente tudo. Isto aqui é um lugar que mais serve de paisagem do que qualquer outra coisa. Bom, tem cristais aqui, lesmas de cristal. Será que isso tem algum significado? Bom, fora o significado disso aqui ser uma terra mágica e ter cristais, etc. Yeah, não. Gente, a gente só está indo. No propósito, eu percebo uma coisa. Eu pensei que isso aqui seria um lugar onde teria uma paisagem bem legal. Mas, como vocês podem ver, é só... Só névoa. Tem tanta névoa por aqui que não dá para ver basicamente nada. Então, yeah, nem para paisagem serve. O que eu imagino, ao mesmo tempo, que foi algo feito propositalmente. Porque se isso não tivesse sido feito, essa parte iria alagar horrívelmente... Ok. Sério? Não tem nada aqui? É pura paisagem sem paisagem. Eu estou surpreso. Ok. Tudo bem. Vamos subir por aqui. E basicamente, nós temos ruínas por aqui. Ruínas por aqui. Ruínas por aqui. Então, nós temos aquele lugar em cima. E então, a gente vai encontrar o dragão da Rani, a Dula, em algum momento. Para falar a verdade, eu acho que o fato de ter um monte de lugares sem nada aqui é justamente para serem arenas com a qual você deveria lutar contra a Dula. Quanto mais eu não tenho 100% de certeza. Ok. Deixa eu ver se eu consigo encontrar novamente. Realmente, quer saber? Eu acho que todas essas ruínas se classificam como as mesmas ruínas. E aí, são as ruínas da Regência Lunar, o que naturalmente significa que tem um andar aqui. Mas, tipo, eu tenho que procurar nos três lugares para realmente eu conseguir saber. Geralmente, novamente, está indicado por uma tocha. Mas, continua. Oh! Revenant! Tem Revenant! Ok. Quer saber? Eu acho que esse Revenant estava indicando que eu estou com medo. Tanto medo. Cadê ele? Cadê ele? Você está aqui. Ok. Palhaço. Ótimo. Era isso que eu queria. Você. Você saia daqui. E você saia daqui. E você saia... Vocês dois. Saiam e nem cogitem na possibilidade de voltar. Eu não tinha nem percebido que era só questão de utilizar uma chave de espada de pedra, mas... O que é isso que eu vou encontrar aqui embaixo? Para falar a verdade, eu acho que é um talismã obsoleto e inútil. Ah... Sim! Está correto. Não está correto da maneira que eu imaginava, mas correto de uma maneira ou de outra. Bom, para falar a verdade, eu pensei que fosse uma versão mais fraca do Talismã de regeneração de FP. Só que não. Não faria o menor sentido, porque não existe regeneração de FP no jogo base. Eu estou simplesmente dormindo no ponto completamente nesse aspecto. E com isso, eu dei uma completa volta aqui. Eu, por alguns momentos, pensei que o vilarejo dos albináuricos fosse ali em cima, o que não faz o nosso sentido. Enfim, Adula, cadê tu? Cadê tu? Estou simplesmente subindo por aqui, esperando uma barra de vida aparecer ali embaixo, enquanto a música fica toda... O que naturalmente aconteceria. Mas... Ou... Espera aí, o quê? Eu não tenho a menor ideia do que acabou de acontecer, mas eu acho que isso foi consequência de eu ter utilizado a algema naquele lugar. Eu estou tão confuso que eu não quero uma resposta para a minha confusão. Ah, tudo bem. Ok. Nós temos mais um lugar aqui nessas ruínas. E aqui nós encontramos... Pedra de Forja Sombria 8. Para falar a verdade, eu acho que Pedra de Forja Sombria 9 não existe. E eu estou simplesmente agindo feito um completo idiota nesse aspecto. Ok. Se eu não encontrei, o Vagão até agora deve ser aqui, correto? Sim! Olha só você aqui! Prepare-se! Para levar R2! Oh! Tem que me preparar para desviar, para falar a verdade. Ah, e sempre com... Ok, basicamente é o mesmo set dos outros. Ok. Uh! Isso que eu queria! Isso que eu queria ver! Oh! 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 Grande resultado! Bonk! Isso não é justo! Mas eu acho que eu já deixei bem claro que... Bonk! Não estou exatamente preocupado com que isso seja justo. Ou o quê? Como eu consegui te derrubar aqui nesse momento? Eu não sei. Mas tudo bem. Estou tão frustrado com o que acabou de acontecer, mas tudo bem. Esses R2 fazem simplesmente dano demais e é isso que importa. Eu acho que teria valido a pena se eu tivesse utilizado um aumento de coisa ali, mas tudo bem. Tanto faz. Chegamos aqui na mansão de manuse... Isso tudo vai ser um monte de fragmentos de luz estelar. É. Honestamente, eu não vou nem coletar isso tudo. É só chegar aqui e... Para falar a verdade, não tem o suficiente para conseguir um nível, né? Não! Ou eu preciso de muito mais para conseguir um nível, para falar a verdade. Mas... Ou. Ok. Eu pensei que por aqui eu fosse encontrar a maneira de descer. Ou. Estou cego. Eu tenho que cair nesse buraco, para falar a verdade. O qual você tem que descer com muito cuidado. Senão você vai acabar se estatelando. E vai ser engraçado. Ok. Foi o que eu imaginava. Para falar a verdade, eu não sei se ali é autossuficiente para... Você ter uma chance de acabar morrendo. Então... Deixa para lá. O importante é que chegando aqui, você encontra os dois dedos da Rani. E a boneca dela aqui também. Simplesmente decidiu. Olha, eu vou acabar com os meus próprios dois dedos. Para fazer todo o plano de lutar contra a Ordem, etc. Blá, blá, blá. Essencialmente o anel que a gente conseguiu atrás da Renala. A gente pode agora colocá-lo dentro da Rani. E com isso, basicamente garantimos o final dela, depois da gente derrotar o último chefe. Para falar a verdade, tem como você não conseguir esse final assim que você faz isso? Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se você tem que colocar um item específico aqui ou não. Eu não sei. Da hora o nariz enorme do salsicha atravessando a máscara do Varay. Oh, e... Desaparece repentinamente. Oh. E agora imediatamente reaparece. Olha lá. É, 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 mas assim eu concluo e depois ela irá para o espaço. Mas com isso, peraí, a recompensa. Aham! Nós conseguimos a espada da lua, que naturalmente existe em todo santo jogo da FromSoft. E nós... Ah, ok. Agora a gente tem a espada, se bem que eu acho que não é exatamente muito útil para a gente aqui, considerando tudo, mas... E é, precisa de 38 de inteligência, o que, sem dúvida alguma, é uma quantidade grande demais. Ok, isso aqui foi rápido. Eu digo sobre a coisa que demorou 27 minutos para acontecer, mas... Shhh! É o que eu quero dizer sobre isso. Ah, quer saber? Eu estou meio interessado em simplesmente lutar contra o próximo chefe aqui. Só para... Só para colocar um ponto final nesse lugar aqui. Mas eu sei de uma coisa. Aqui, você encontra um sinal para chamar o Alexander e eu não tenho certeza de onde ele está agora que eu estou pensando. Bom, peraí. Eu pensei que tivesse uma corrente que fosse... Oh! Está logo aqui em frente. Ah! E é não é aqui que o Alexander deveria estar? Ou será que ele está nessa outra corrente? Ahm... Boa pergunta! Isso, para mim, é um mistério. Eu sei objetivamente que ele está por aqui. Não, não, não. Eu tenho que chamá-lo dentro da arena? Meu, não sei. Nessamente nem sei se eu preciso chamá-lo ou não. Mas, é, eu não estou vendo. Oh! É, 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 é. Olha para isso. Alexander, o Javo Guerreiro. Exatamente onde deveria estar. Vamos lá, Alexander. Nós temos um gigante para derrotar aqui. Não sei se eu deveria já utilizar isso aqui, mas eu vou. Então, em frente e avante. Olha só para ele ali. Com, honestamente, cabelo estilo Asterix aqui. Ok, sem cutscene no início, eu compreendo. Ah, eu me lembro de não ter muita dificuldade contra ele. E eu me lembro também que é meio esquisito a maneira que você acaba enfrentando ele, se você sabe o que está fazendo. Mas, enfim, direto para os pés é receita para o sucesso. Para falar a verdade, eu não tenho que primeiro atacar o outro pé dele. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Algo me diz que o... Ok, está rolando por aí na velocidade do som. Tipo, ele tem basicamente roladas de... Ai! Bom, isso foi estúpido. Ele basicamente tem roladas de Dark Souls aqui pesa... Meu, Alexander, você está fazendo absolutamente nada. O propósito não era para, sei lá, ele ter diálogo. Dizendo todo... Haha, você está aqui e eu irei te ajudar com esse tremendo desafio que você vai fazer aqui. Porque eu sou o Alexander, o Jarro, o guerreiro... Que, dramaticamente, sou o Jarro, que é o guerreiro... Não, não é suficientemente nada. Nada, absolutamente nada. O que me frustra um pouquinho, mas tudo bem. Ok. É, é, sim, venha. Ah, estou um pouquinho preocupado. Quer saber? Não estou mais. Estou um pouquinho preocupado com a possibilidade de eu recuperar ou não as minhas zonas, mas... Novamente. Eu tenho um lugar onde eu poderia farmar com facilidade, então tudo bem. Ah, eu não posso, tipo, saltar ali a propósito. Me lembro de... Sim, mas não tenho certeza. Ok. Pimba! É! Era isso que eu queria. Ok. Olha, só o dano causado ali. Absurdo. Ah, eu pensei que ele fosse dar um pulão. Uh! Alexander está ajudando. E essa rolada foi interessante se ver de longe. Ok, agora está pegando fogo. Eu, justamente, não sei como ele vai atacar aqui, mas... Tudo bem. Oh! Pong! Ok, é isso. Oh! Ei, lembra daquela bola de fogo de Dark Souls 2? Pois é. É basicamente o que ele está utilizando aqui. Se bem que eu acho que não era teleguiada, então... Oh, não! Ah! Ok. É isso que eu queria que acontecesse, mas ok. Eu tenho que... Eu tenho que proteger o Alexander. Isto é um fato. Oh, perfeito! Yeah! E, novamente, em mais uma similaridade notável com Dark Souls 2... Pé quebrado. Tipo... Tem um último gigante no Dark Souls 2. Esse é o último gigante de fogo em Elden Ring. A similaridade é óbvia. E ela é extremamente gritante. Bom... Sem dúvida alguma, ele está sendo extremamente gritante com esses bergos neste momento. Mas, é. Eu acho que é essencialmente aqui que a luta fica um pouco mais difícil. E eu passo a não compreender exatamente o que fazer. Tipo, basicamente, o que eu vejo o povo fazer... Basicamente, ficar direto na hitbox central do gigante. O que não parece algo sábio e parece completamente errado. Mas, basicamente, ficar aqui bem em frente dele. Ok, ele faz isso. E agora, aqui, você ataca o olho dele. Eu acho que eu errei completamente o ponto fraco, mas tudo bem. E tem fogo no lugar inteiro. E, pelo jeito, você pode simplesmente, sei lá... Sair... Ficando com pouco problema aqui. Mas, meu, estou fazendo tão pouco de dano... Isso está bem diferente, sem dúvida alguma. Não estava preparado para aquilo. Mas, é. Explosões acontecem aqui. Ele está, basicamente, sendo um vulcão. Espera aí. É sua mão. Oh! Eu tinha que atacar a sua mão. Só isso? Tão simples? Ok. Não era o que eu imaginava, mas eu posso fazer isso. Ha! Isso meio que acaba me lembrando bastante... Daquele... Oh! Tremendo trabalho, Alexander. Absolutamente incrível. Ok, então... Espera aí. Ou não. Ele está vivo ainda. Espera aí. Como assim? Ou não? O que é isso? Ok. Cospe fogo ali embaixo. Não consigo entender. Ah, vamos lá. Vamos acabar logo com isso. Vamos acabar logo com isso. E... Oh! Belo ataque. Propósito. E... Tchau! Equipar coisa brilhante e dourada. Yeah! Sucesso! E ele se mandou ali. Eu acho que eu consigo... Ah, a propósito de encontrar ele aqui em cima. Ele simplesmente aparece perto ali de cima. Mas eu não tenho... Completa certeza... Se isso... Se é isso mesmo ou não. Mas... Tudo bem. Tipo... Pode ser que seja importante falar com ele aqui depois dessa luta. Mas... Ao mesmo tempo... Ah, quer saber? Tanto faz. Eu posso simplesmente... Uh! Seguir em frente por aqui. E pronto. Propósito. Hum! Tá vendo? Tá vendo essa arquitetura? Essas correntes? Etc. Novamente, extremamente Dark Souls 2 em sua natureza. Chegamos na Forja dos Gigantes. Lugar que deixa muitos realmente confusos. Porque pensam... Ah, ok. Eu vou simplesmente descer ali. Dá pra ver pelas beiradas que provavelmente tem uma maneira de você descer pra ali. Não. Não, não simplesmente desçam desse jeito. Isso seria um erro que você não quer cometer. Ou talvez você queira. Simplesmente por propósito de comédia. Eu não sei, Raizu, o que você está pensando. Mas é. Agora a gente descansa aqui e... Ok. Basicamente, esse é o ponto vital no qual você basicamente quebra todas as... Bom, uma boa parte das quests aqui no jogo. Na verdade eu estava pensando se tinha alguma coisa em Linedale que ainda faltava. Acredito que não. Vamos ouvir os sons da chama. Mas é. Normalmente o que acontece aqui é que a Melina acaba se sacrificando para acender a chama para queimar a Tervuri. Mas como, no caso, a gente tem a chama frenética aqui, a gente pode simplesmente acender a Forja dessa maneira aqui. É plenamente válido. Normalmente não sei como exatamente isso queima a Tervuri, considerando que ela está bem mais longe ali, mas... É. Tanto faz. Então, a gente frita. Ainda bem que a gente simplesmente volta de qualquer maneira, mas... Ahn... E é provavelmente bastante desagradável. Comparável ao que raios acabou acontecendo com a raieta lá no fim das contas. É isso aí. Ok. Acendeu o carvão. E agora... Pulo. Nossa, mente, eu nem sei se... E... 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 Ok. Pensei que a gente fosse saltar lá, não simplesmente fazer a animação de morte e, então, cair ali, mas... Ok. O fogo vai, tipo, diretamente... E... Tudo bem. O fogo se teleporta. Simplesmente... Isso é o que importa. Ou isso me lembra de algo importantíssimo. Agora... Olha, você é simplesmente... Inexplicavelmente... Teleportado pra cá. Honestamente, é meio que engraçado que diversos vídeos de lore tentam... Tentar entender... Eles tentam... Eles tentam tentar... É... Tão complicado assim. Tentar explicar por que você se teleporta pra cá... Mas... Melhor simplesmente aceitar... Que você se teleporta pra cá... E... Ponto final. E isso é Farum Azula. O que, essencialmente... É a última área do jogo. E... É uma área que tem um sino... Que você pode utilizar para comprar... As melhores pedras de forja do jogo. Que sacanagem! De se colocar em uma área... Na qual você... Ahn... É... Fica limitado ao chegar... Mas é o que acontece. Propósito... E é... Eu me lembro dessa área ser enorme... E meio... Bem difícil de explorar. Porque é tipo... Olha só o que você precisa fazer... Pra sequer começar... A explorar esse lugar. É... Realmente... Algo complicado. Mas é... Eu me lembro... Da primeira vez... Que eu joguei Elden Ring. Farum Azula foi... Tão sofrível... De se explorar... Notavelmente... A ponto de eu levar surra... Desses... Semi-humanos aqui. Tipo... Eu levei surra demais... Desses semi-humanos. Mas... Felizmente... Com... Olha qual é. Olha qual é. Bom... Não tenho postura muito boa aqui... Pra falar a verdade. Mas... Felizmente... Posso acabar com eles... Utilizando... Simples... R2 carregados... E tá tudo certo. Não está tudo certo. Eu tenho que reequipar... Isso aqui. E agora... Tá tudo certo. Ei... Olha só. Muito melhor. Sem dúvida alguma. Mas... E a escuga é enorme. Ele é confuso. Oi... A gente já tem um mapa... Quando chega aqui. Hã. Francamente... Por aqui parece que... É menor do que realmente é. Mas tudo bem. Enfim... O mapa... Finalmente... Está completo. Sucesso. Tremendo. Aqui. Opa. Quer saber? Eu acho que tipo... Essa versão... Dos semi-humanos... É bem mais difícil... Do que a versão que você costuma encontrar por aí. Peraí. De onde você veio? Quer saber? Estou começando a achar que você simplesmente... Sei lá. Saiu da parede de alguma maneira. Mas tudo bem. Ok. É isso que eu estava procurando. Ok. Agora que a gente tem... A garantia de poder se retornar. Mas é. Ué. Eu não posso cair fora daqui. Eu estou preso. Eu estou preso aqui. Eu tinha completamente me esquecido... Que você ficava preso aqui. Ou isso é um problema... Que eu não tenho certeza como fazer. Mas enfim... Algo que deve ser mencionado sobre esse bugar. E é realmente importante. E é. Basicamente tem vários senesacs para você enfrentar por aqui. Tipo, pelo menos eles não são tão... Tão... Horrivelmente irritantes. Mas... Eu já morri tantas vezes contra esses infelizes. Ok. Se eu puder, tipo... Acertar a sua cabeça! Yeah, ok. Vocês sangram? Oh... Isso é bom de saber. Ahn! Ok. 2 R2. Causa esse resultado. Ahn! Mais um. Ahn! Eu errei tudo. Quer dizer... Eu acho que o efeito ali de fogo fez alguma coisa. Mas... Só era isso. Oh! Peraí! Oh! Qual é? Efeito secundário de eletricidade. Causando problemas. Ahn! Deixa eu... Acho que é melhor tentar atacar eles pelo pé. Ahn... Ok. Isso é estranhamente fácil de ziar. Para algo tão espetacular assim. Ok. Qual o propósito dele simplesmente jogar pra longe ali? O propósito... Que eu realmente não compreendo isso. 106? Só isso de dano? Ok. Se você simplesmente vai fazer isso, eu vou ficar aqui no teu pé. Uou! Ok. Não sabia que você ia pular. 915 de dano. Decepcionante, mas tudo bem. Peraí! Para falar a verdade... Eu me lembro de ter algo esquisito... Com relação à postura dos dragões anciãos. Eu não lembro o quê. Eu só lembro de ter. Ok. Bom! Oh! Qual é? Ai! Eles se mexem tanto. Eles são tão chatos de se enfrentar. Ah! E eu basicamente acabo errando todo ataque. E vocês pensam? Ah, é só você trocar... Ahn... Só você trocar de... Só você trocar de... Ops... Só você trocar... De arma... Certamente tem alguma... Oh! Isso foi bom! Certamente tem alguma melhor que você pode usar. Ou não. Eu não sei se dá para você pular aquilo. A propósito... Ok. Quer saber? Acho que eu deveria simplesmente tentar os R2 básicos. Porque tentar carregar o R2 é o que está causando problemas. Assim como... Simples... Será que utilizar algumas cinzas de guerra é melhor? Estou começando a achar que sim. Operei fogo! É isso que eu quero ver. Não, não é. Essa luta é tão chata. Essa luta é tão, tão chata. Mas eu sei o que fazer. No caso de lutas chatas como essa... Eu sei o que fazer. Clava! E além dessa clava... Armadura! Bastante armadura! Ok, quer saber? Está ótimo. Do jeito que está... Ótimo está. Deixa simplesmente utilizar o Elixir Magnífico aqui. Eu vou utilizar... Fortificação... Litariedade Bestial aqui. Que eu acho que não vai fazer muita diferença. Mas é alguma coisa. E eu vou utilizar... Isto. Ok. Vamos lá! Lastamente eu cheguei no passado a ter até um sistema... Para acabar derrotando esses dragões chatos. Mas eu não me lembro exatamente... Ou para falar a verdade... Eu não preciso nem derrotá-los. Isso é completamente desnecessário. Porque dá para você simplesmente acabar ignorando todos eles. Mas... É... É o que eu estou fazendo. Uou! Ok. Você dá um salto para trás ali. Tinha meio que esquecido. Ok. Eu vou... É... Garra de leão. É... Garra de leão. Oh. Eu realmente não sei simplesmente ficar... Oh! Ai! Spameando o R1... Vai servir ou não nesse caso? Não me derrube, filho da mãe! Honestamente deveria ter... Espera aí! Eu podia utilizar a chuva de Radan contra você da mesma maneira que eu fiz contra o Senesax. Mas... Hum... Eu podia. Certamente podia. Oh! Ok. Queria atingir a sua cabeça, mas não deu certo. Meu... Eu sei que tem algo realmente esquisito... Em termos de como a postura funciona aqui com esse dragão. Mas eu tenho que, sei lá... Olhar exatamente o quê? Porque eu não... Não entendo. Sei que existe uma regra esquisita. E... Encontrar o significado de tal regra esquisita é importante. Ok. Mando o R2. Isso foi um erro. Ok. Você vai saltar pra trás, não é? Oh! Uh! Ok! Eu não estava preparado pra isso. Uh! Isso passou tão perto. Ah! Coê! Como não consegui dizer... Eu não sei. Deixa eu voltar aqui, então. Um... Dois... Três... Quatro... Ok! Então estamos indo lá. Estamos chegando lá. É simplesmente uma luta... Longa. Mas não é exatamente a coisa mais difícil do mundo. Neste ponto do jogo. Ok. Você provavelmente... Simplesmente pula e lá vou eu. Ok. E é assim que você consegue mais uma pedra de forja de dragão ancião. Naturalmente, aqui você consegue um monte delas. Simplesmente pela natureza do funcionamento de tudo. Por essa ser a zona de dragões que é cheia de dragões. Ah, mas é. Eu queria pelo menos me teleportar convenientemente para o início. Mas eu não sei. Eu não sei como eu esqueci que aqui você simplesmente não conseguiria mais voltar tranquilamente. Bom, será que você só tem que chegar aqui? Espera aí. Será que eu só tenho que descansar aqui? Oh. Era só isso o tempo inteiro. Ah. Ok, então. O que eu queria fazer, na verdade, aqui... Deixa eu ser razoável, inteligente e ir aqui para a mesa redonda. Qual está completamente em chamas a propósito? O que é notável. Eu sabia que você ia ser louco, mas eu tinha que ir embora. Ok. Vamos ver. Armas que eu posso fortalecer aqui que ainda podem ser interessantes. Olha, eu acho que o martelo do prelado pode ser interessante. Dedo... Essas duas armas seriam interessantes se melhorar até o máximo. Isso aqui... Não, vou continuar do jeito que está. O acúmulo de hemorragia é bom demais. Yeah. Ok. Vamos ver se eu consigo elevar isso aqui até o... Não. Vamos elevar... Estrela grande até o máximo. Eu devo dizer. Tipo, eu simplesmente estava dormindo no ponto, feito um completo idiota ali, apertando botões, sem saber o que fazer. Mas, felizmente, não desperdicei muito aqui. Quer saber? Eu vou simplesmente aqui para isso. Eu vou simplesmente equipar. Basicamente, eu estou querendo fazer a estratégia meme. Que envolve... Utilizar... Oh, isso aqui é fogo, né? Investida do prelado. Ah, você não pode colocar sangue aqui. Fascinante. Ok, tudo bem. Pesado. Deixa eu ver como leve. Realmente, não preciso ficar muito leve para isso. Mas, basicamente... Essa arma aqui... Essa arma aqui... Pera aí um instante. Deixa eu rapidinho voltar aqui e ver as infusões disponíveis para isso. Não tinha nada mais interessante que eu poderia utilizar ali. Basicamente, esse machado faz você receber cura de vida. Isso não é um machado. Isso é um matelo. Não me perguntem como eu cheguei na palavra machado ali. Basicamente, tem um moveset bom. Tem uns R2 bons também. Mas, é. Tem recuperação passiva de vida. E tem sangramento passivo. E segurando isso aqui, você pode simplesmente... Para cima dos inimigos. O que é realmente útil contra inimigos que são bem fraquinhos Enquanto isso você está causando sangramento e etc Essencialmente é bem legal Isso aqui pode ser utilizado em inimigos com pouca postura Para conseguir os resultados interessantes Vamos só dizer isso aqui Ok, agora é uma coisa que eu deveria ter verificado Tipo, faz uma eternidade Cinza de guerra Misturalmente magnífico Ok, melhora a defesa espontânea Temporariamente torna mais fácil a quebra de postura Espera aí, eu não tenho um negócio que Aumenta ataques carregados aqui Isso não existe, uma lágrima aqui aumenta ataques carregados Olha, eu me sinto um idiota Melhora os ataques carregados Uau, eu poderia ter dado uma surra maior ainda Em diversos inimigos no jogo Uf Eu estou seriamente overpowered aqui Mas é, eu quero Quero testar Ok, é, você é perfeito para esse teste Ok, isso não é tão eficaz assim quanto eu gostaria Bom, é por isso que isso é uma estratégia meme Afinal, mas E a conforme Eu vou atingindo inimigos Eu vou recuperando vida Um pouquinho de cada vez Mas é, eu realmente pensei que o dano fosse Um pouco maior do que acabou sendo Hum Nesse caso Eu acredito que o que eu devo fazer aqui é Quero saber, pelo menos enquanto eu estou simplesmente por aí Qual ciência de guerra eu posso colocar para comédia Golpes selvagens tem potencial Quer saber, eu posso utilizar o ataque cardiléon Sim Sim, sim eu posso Ok, cardiléon eu posso Colocar sangue e oculto aqui Ok, se eu colocar sangue Ahn, aumenta a hemorragia, mas nem tanto assim E diminui o dano Mas nem tanto assim E oculto Ahn Realmente não parece útil para falar a verdade Peraí Causa comandia Oh, aumenta a hemorragia Um pouco menos Mas ainda causa bastante dano Eu acho que no momento Isso é uma bela ideia Ok Deixa eu ver O resultado aqui nesses inimigos E... Bonk E eu diria que isso aqui É um bom resultado Resultado muito bom Sem dúvida alguma Ok No próximo episódio de Elden Ring Boa pergunta E aí E aí E aí E aí